No Piauí, um dos destinos mais procurados para as férias, continua sendo o litoral do Estado e, diante disso, a Secretaria do Estado de Turismo lançou o Piauí, seu destino de verão. É um projeto que conta com shows musicais, eventos esportivos e a Hidra vai trazer informações. Eu já estou super ansiosa, viu, Hidra? Me conta tudo. Bom dia, Stefânia, para você e para quem está acompanhando nesse momento, bom demais. É isso mesmo, viu, Stefânia? A gente veio, então, agora, falar do nosso Piauizão vibrante, que, sem dúvida nenhuma, é um dos estados mais bonitos desse Brasil. E para você aí que ainda não conhece o litoral piauiense, olha só, a Secretaria de Turismo aqui do Estado do Piauí está aí com uma programação muito especial, viu, para esse final de semana que vem, para o próximo também, então mês de julho aí, bombando, né, como a gente costuma dizer. Inclusive, por falar em litoral, parece que o ventinho do litoral veio aqui para a nossa capital piauiense, viu? A gente está aqui na Ponte Estaiada, no complexo aqui cultural da Ponte Estaiada, e está um vento danado, viu, gente? Como a gente costuma falar no nosso bom e velho Piauíês. Bom, mas para falar sobre toda essa programação, né, envolvendo o mês de julho, a gente está aqui recebendo, agora, nesse momento, o José Neto, ele que é Secretário de Turismo do Estado do Piauí. Primeiramente, bom dia, secretário, tudo bom? Tudo bem, muito bom estar aqui com você hoje para a gente falar um pouco das ações que vamos ter no litoral. É isso aí, bom, secretário, tem um projeto, né, o Piauí, seu destino de verão, por que que o Piauí, então, é o destino de verão aí de muita gente? Porque é o mais bonito do Brasil. O Piauí, a gente está aqui dentro da Rota das Emoções, o Piauí tem grandes experiências, grandes atrativos, e o nosso litoral, mesmo sendo o menor do Brasil, 66 quilômetros, é o mais bonito, né, a gente está lá agora na temporada, a gente vai começar a temporada de vento, do kitesurf, uma boa gastronomia, culinária, grandes praias, praias belíssimas, e também a experiência do passeio do Delta, a experiência da Vila de Pescadores da Barra Grande, a nossa, os nossos pequenos lençóis piauiense no passeio de UTV, então, ali no nosso litoral, a gente tem atrativos e experiências pra todos os gostos. Bom, então, os eventos vão acontecer de todos os dias, né, de sexta a domingo, nos quatro municípios, secretário, fala um pouquinho sobre essa programação pra gente. Olha, a governo do estado do Piauí, a Secretaria do Turismo, o governador Rafael, pediu que preparássemos uma grande programação, Então, a programação desse fim de semana e do próximo fim de semana vai envolver os quatro municípios do nosso litoral. Nós teremos ações lá na entrada do Delta do Parnaíba, lá no Porto dos Tatus, com muita música, artesanato, um grande receptivo pra quem for visitar o Delta do Parnaíba durante os dias de fim de semana, nessa reta final do verão. Mas também teremos campeonatos de surf lá na praia da Pedra do Sal, Atalaia e Coqueiro vão estar preparados pra receber os nossos visitantes com música, também gastronomia, atividades esportivas. E também eu gosto de frisar que teremos, funcionando ali junto com a CEI de Praia Acessível, né, pessoa com deficiência que quiser participar do Praia Acessível, é só procurar o Praia Acessível e ter o seu banho de mar assistido. Mas teremos atividades durante todos os dias, no Coqueiro e Atalaia, durante o dia, durante ali perto da hora do almoço até o fim de tarde. E lá no Cajueiro da Praia, nós teremos durante o finzinho de tarde, início da noite, o nosso Luau no BG, Luau lá na BG, na Barra Grande. Esse fim de semana teremos o Tribo de Já e no próximo fim de semana teremos o Gabriel Pensador. Quero só lembrar uma coisa, eu falei do kitesurf, teremos programação de kitesurf. Teremos um kite trip, saindo ali de Coqueiro até Macapá. Tá certo. Bom dia, Stefânia, eu vou te dizer uma coisa, viu? Tá difícil eu ficar nesse final de semana aqui em Teresina, porque olha, Tribo de Já e Gabriel Pensador, aí é demais pra mim. Bom, secretário, agora sim, saindo do norte, indo agora pro sul, né, pro centro-sul do estado, a gente também tem programação ali naquela região de Coronel José Dias, São Raimundo Nonato, aquela região que compreende, né, a nossa Serra da Capivara. Olha, Piauí nessas férias tem pra todos os gostos, de norte a sul. E lá no sul do Piauí nós vamos ter, a partir do dia 22, os eventos da Ópera da Serra da Capivara. Começa dia 22 com a Ópera da Cidade, lá na Praça do Abrigo, em São Raimundo Nonato, e no dia 25, a abertura oficial da Ópera da Serra da Capivara, em um dos palcos mais bonitos, eu digo que é o mais bonito do mundo, porque aquele palco tem uma energia diferente, lá no Ofiteatro da Pedra Furada, com luz, som e grandes artistas piauienses fazendo essa ópera, que esse ano tem o tema da Onça Rainha, entre rugidos e silêncios. Então, é um espetáculo que o mundo, que o Brasil vê acontecer com a qualidade que só o Piauí conseguiria fazer lá na Pedra Furada. Então, convido a todos, que nesse restinho de mês de julho, se não for para o litoral, vá visitar a Serra da Capivara, os seus museus, os seus sítios arqueológicos, conhecer um pouco da nossa história e da nossa cultura. Ah, secretário, a gente quer agradecer as informações passadas. Agora, então, fica aí essa dica, viu? Conheça o nosso Piauí, Stefânia. Volto com você. Hidra, um grande abraço para o nosso querido secretário José, um grande amigo, parceiraço aqui da TV Antena 10. E a gente vai estar lá fazendo essa cobertura, acompanhando, quero ver de perto. Quero estar lá também, Hidra. Acho que a gente vai para lá. O que você acha? Vamos lá. Combinado, então. A gente vai dançar um reggae lá com o time de já, um rap depois com o Gabriel Pensador, combinadaço, viu? Um beijo, Hidra. Até a próxima. Bom, gente, está aí uma programação excelente para você aproveitar o final de semana. E a gente vai trazer mais detalhes para vocês também, né?